Jesus deixou-se, a Deus te redimitará Tua planta, Deus te manda o meu amor Vem mais ao venta, nasceu da água Toda a água se rompou, se rompou Volta-te, se desparará Todo indivíduo, que é bom que eu sou Ele não te vencerá Toda a água, a paz, brincada com o amor Se compara demais, jamais te vencerá O indivíduo que a água conflou O Senhor a fazerá toda a água Toda a água se rompou, se rompou Volta-te, se desparará Quando o inimigo, ele é bom que eu sou Ele não te vencerá Mas o céu não há de ter recoração O sol bate e o sol, o creste por amor Toda a água se rompou, se rompou Volta-te, se desparará Quando o inimigo, ele é bom que eu sou Toda a água se rompou, se rompou Volta-te, se desparará Toda a água se rompou, se rompou Volta-te, se desparará Toda a água se rompou, se rompou Volta-te, se desparará Toda a água se rompou, se rompou Volta-te, se desparará Quando o inimigo, ele é bom que eu sou Toda a água se rompou, se rompou Volta-te, se desparará Quando o inimigo, ele é bom que eu sou Ele não te vencerá Ele não te vencerá Ele não te vencerá Amém 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 E disse-me um dos anciãos Não chores Eis aqui o leão da tribo de Judá A raiz de Davi Que venceu para abrir o livro E desatar os seus sete selos Ou seja, o Senhor Jesus É o único digno De abrir o livro Desatar os selos E abrir o livro Mas o Senhor Jesus É o único que pode fazer Muitas coisas na nossa vida É o único que pode nos salvar É o único que pode te libertar Trocar o seu fardo com o dele Então o Senhor Jesus é o único Que pode fazer muitas coisas na nossa vida Então que a gente possa se firmar nisso O Senhor é o único na nossa vida Ele é o leão O prejuízo O que pode fazer muitas coisas na nossa vida Amém Então vamos